Você hoje empreende na área que você se formou no Exército, né? Você fez o curso de Educação Física, já gostava de praticar atividade física e hoje você empreende nessa área. Conta um pouco pra gente sobre como foi o início lá do empreendedorismo, né? O que é que te levou a querer empreender, né? E também, e fala pra gente o que é que você desempenha hoje, né? Quais são as atividades que você faz hoje? Tiago, e aí pedindo permissão pra falar um pouco de como é o negócio, né? Eu comecei a empreender, na verdade, Tiago, no marketing de rede. Eu não sei se o pessoal aqui tem... Se sabe do que se trata. Basicamente, é você criar uma organização de pessoas que consomem e revendem um certo produto de uma certa marca e você ser comissionada por isso. Você tá fazendo um mercado pra essa marca. Então, eu já desenvolvi isso, né? Pra mim é fascinante porque é um mundo de... Que a empresa te capacita em vendas, indigestão, liderança, oratória, inteligência emocional e algo que dá pra fazer paralelo ao Exército. Foi quando, em 2018, um japonês, né? Peço permissão, acho que quase certeza que ele não tá aqui, mas ele vai assistir depois, que tá em outra live, infelizmente. Eric Camacho, ele veio trazer essa marca Cross Experience que tinha sido lançada. É uma marca com dois brasileiros e um americano à frente, lá de Vinhedo, interior de São Paulo. E aí, Tiago, foi casamento. Porque, tipo assim, atividade física pra potencializar o que eu já fazia no marketing de rede. Então, o que é a minha atividade hoje, Tiago? Hoje, eu sou, se fosse um representante dessa marca também. Eu tenho a minha unidade e eu vendo essa marca pelo Brasil afora. Então, em Boa Vista, a gente tá com nove unidades dessa marca. Eu acho que é o maior sucesso do Brasil, foi Boa Vista. Tenho muito orgulho de falar que eu tenho responsabilidade nisso. Então, assim, a gente montou duas unidades. É um box, a gente chama de box, é um galpão, porque é box de caixa, onde a gente vai treinar com querobel, que é um peso, uma argola, cordas, colchonetes, elásticos. E com esses utensílios, esses aparelhos, a gente faz inúmeros exercícios numa aula dinâmica. E a aula é sempre conduzida por uma pessoa, um educador físico, e dura uma hora o treino. Então, são nove aulas por dia. E hoje eu tenho um sócio, um cara, um irmão, um cara que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu amo o cara. E a gente tomou essa decisão em 2019. Recentemente, em agosto, a gente fez dois anos com box montado. Saiu minha transferência agora pra São Paulo e Itú. E eu vou, com toda certeza, desenvolver isso por lá também. Porque essas unidades que eu vendo, Thiago, é como se eu estivesse criando... Como se eu estivesse não, eu estou criando renda passiva. Porque eu ganho um sistema de royalties pela movimentação de suplementos vendidos lá dentro. Então, minha atividade hoje é basicamente um quartel normal. Tenho minha parte destinada à parte física lá dentro, como educador físico e tudo mais, ou calção preto. E aí eu saio e hoje gerencio esse box com alunos junto com o meu sócio. E mais três pessoas que a gente está junto também. E é uma grande, como eu falei, uma grande realização. Porque você está dando algo muito massa em troca, Thiago. Você vê pessoas curando principalmente a parte psíquica. Doenças psicológicas de um mundo muito louco hoje, né? Pessoas com insônia, depressão, ansiedade, vem pro box pra se curar. E aí os relatos são, Flávio, cara, curou minha insônia, curou minha depressão. Legal, eu estou emagrecendo, mas antes curou aqui dentro. E eu acredito, Thiago, que tipo, quero ganhar dinheiro. Primeiro você desenvolve aqui. Quero emagrecer. Primeiro você desenvolve aqui. Quero passar em concurso. Primeiro você tem que ter um mindset certo, né? Estudei muitos livros de como passar em provas e concursos. William Douglas, por exemplo. Então, é uma grande satisfação de você estar ganhando dinheiro, Thiago. Mas você está dando algo em troca. Então, eu acredito que é o que faz sentido no seu dia a dia, né? Você pegar um garoto e falar assim, cara, obrigado, Thiago. Hoje sou aprovado na SpaceX. E aí um dia, na formatura dele, ele tirar uma foto e te marcar. Pô, bicho. Não tem preço essas coisas. Beleza, você está ganhando dinheiro, cara, mas não tem preço. Não tem preço. Então, é isso que eu fiz, né? A gente começou com duas unidades em Boa Vista. Hoje são 77 ao longo do Brasil. Eu tenho de falar mesmo. Thiago, monta um box aí no Pará, não sei aonde. É o cara, como assim? Eu faço uma live com ele, explico dos números do negócio. Como que é para montar os custos. Mais ou menos os custos do dia a dia. O que tem que fazer? Tem que pagar uma quantia aí para a vinheta se capacitar e tal. Então, hoje eu fico gerenciando muito essa parte. Até mais do que o meu próprio box. Então, porque, de novo, eu acredito na... Eu quero ter uma condição de renda passiva, uma renda residual, de ganhar um dinheiro legal, paralelo ao exército, de uma forma inteligente, que é a construção de uma renda passiva. Show. E é isso que eu desenvolvo hoje, Thiago. Show de bola. Tchau, 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 tchau.